É o lado sujo do mapa Existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa Renascendo no cinzeiro, nós champa A web começa! Eita porra, todo mundo com a mão pra cima Pra mostrar que ninguém é cotoco aqui, hein? Vamo lá! Wow, 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 wow Big mic, big hype, mas não importa, joga com Atari Cê não se diverte aqui porque não é big Hip, rap, hop, hip, hop in aria Mas calma aqui já se perde Não aguenta, não tá na base da droga e nem proerge Não tenho duplo sentido e nem dupla visão No máximo é só o caminho, não fecho com bifurcação Mas começa nessa fita, olhando pra um lado e pro outro Não adianta que nessa batalha cê sabe, meu tuta, que tá passando O nosso pouco, mas cê sabe Doutor, cap, nessa visão, toma um gancho Não passa uma visão de capitão Mas começa nessa fita, meu truta, cê se ilude Capitão, mas eu tô doido, o Peter Pan é só nas nuvens Você sabe, começa, cê jata por um fio E na prancha cê moscou, sou Tintin, te joguei do navio Esse é clássico, hein cachorro? Ei, vem com nós na humanidade Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Cê não entende, batalha de sangue Meu hobby é play center, minha rima é o bumerangue Tipo a montanha russa E agora suma, hip hop porque é big monte Então é big montezuma Ei, eu sou o imperador dessa parada Você não entende, depois de rima cê não manda nada É Peter Pan, cê não entende, é só o stand No caso eu sou hack, então é Peter Pan Entende isso tio, vocês são hack punk Cê não entende que agora você não tá atento Vc vai ficar puto tipo o da Dudon Labella Falando que o João Gordo traiu o movimento Nossa senhora, eu lembro dessa cena hein Tá porra Barulho para as rimas do Balweb Big Mike 1 a 0 Big Mike Recomece Oh, desculpa irmão Mas eu sei que, mano, beleza Desculpa, não Desculpa 3, 2, 1 1 a 0 Big Mike Mano Foi mal aí Vamos continuar nesse ritmo que hoje tá legal rapazes É a verdade Oh, 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 oh Esse é o zíduo mais pesado da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha Esse é o zíduo mais pesado da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha É a verdade É a verdade É a verdade É a verdade E agora eu vou rimar E em cima dessa base, sabe, eu vou te esculachar E é tipo, cê sabe que eu falo que cê não é sádico É o Peter Pan pra ter inspiração no xerapa mágico Porque senão não dá, cê vai voltar agora Cê sabe que eu venho da terra igual as armazunca Igual o Peter Pan, igual a sua trilha sonora O Baweb vai me ganhar só se for na terra do nunca Segura o B.A., segura o B.A., segura o B.A., segura o B.A. Mas cê escreve com a sua caneta, não importa, porque eu te falo que você não tem o dom Cê pode falar que eu sou o Peter Pan, se inscreveu tudo errado, é Peter Parkinson Começa por aí, meu tuta, não aguenta aí, vai para a Ubania Ah, ele é da terra da caneta, então nem preciso falar que ele é da Pensilvânia Começa por aí, cê sabe né, meu tuta, não aguenta agora Agora eu vou ser perdida de suta Falou de sino, não importa, no rap assim se soma Sou Michael Schofield, se fudeu, fugi de sona Não aguenta, meu mano, eu tô puro veneno Não é sino, nem sona, é ângulo, o que que tá acontecendo Cê sabe né, meu tuta, agora nesse âmbito Perdeu nessa batalha, e eu nem falo de diâmetro Diâmetro, lembra de raio Não aguenta, pode ir pá Só que se é raio, ele veio em mim, eu sou airo, eu vou redirecionar Jurados, 3, 2, 1 É terceiro round, safadinha Que começa Mano, continue com essas rimas inteligentíssimas Ok? Quem que é terceiro round, alguém muito louco grita SANGUE! SANGUE! Eu sou o índio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha O colosso falou que eu grita essas ideias feias Isso é batalha Isso é batalha Mas nessa pista cê não aguenta e tuta, cê já deduz Só que a latinha é diferença errosa Porque na verdade a guarana é Jesus Batalha de índio, agora só ferroio No caso cê traíra, cê é índio, cê é tamoio No caso cê sabe que agora eu tô na ilha Índio do tratado, dividi no meio Toma, tordesilhas Mas índio não passa, eu tinha várias regiões E você não tem ideia Só que parte um pedaço e junta de novo no passado Me chame de Pangeia Cê sabe meu truta que fala de índio Mas na fita cê não me alcança Só que você é o índio que não arremessa Cê é o índio que brinca na boca com o seu lança Falou de Pangeia Nas ideias cê não topa Que adianta ter costa na África E cara, na Europa Isso que não adianta, cru Sabe que cê é cuzão No caso cê é albânico, pois dá o rap cê não tem a conexão Mas acha que a por tá importando? Cê fala aí, a aparência é Black Panther, é um fato Mas não adianta ser Black Panther Se sua essência é capitão do mato Já começa por aí meu truta Eu falo na proposta Vários que falam da igualdade, mas tem uma suástica nas costas Tem suástica nas costas E agora eu me habilito, não é do mato Hoje tão chamando o capitão de mito Aê, vê se não é triste Cê sabe se é ligeira Capitão do lado preto, derrubo na capoeira Mas se ele é mito, eu não sei nesse conflito Só que nessa batalha, verdade, eu me habilito Só que se o posicionamento errado aqui na disciplina Se ele é mito, então as metas dele não afetam as mina Não afetam as mina, cê sabe, cê pede Black Mas a mito vai no metro e no fim só mete a Black Aê, não dá irmão, que isso é uma contradição Cê não sabe fazer rap porque você é vacilhão Palmas pra essa batalha Vai cair no ENEM essa batalha, hein Tô ligado, do ano que vem E aê, barulho para as rimas do Bawebe Big Mike Jurados, não vou esquecer de vocês 3, 2, 1 Big Mike finalista Muito barulho, palmas pro Bawebe também